E o calor severo que se alastra por importantes regiões produtoras de tomate no Brasil e o excesso de chuva em áreas de plantio de cebola pressionaram a oferta dos produtos nos principais mercados atacadistas, o que influenciou um aumento dos preços nas prateleiras em fevereiro. É o que aponta o terceiro boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigrangeiro, que foi divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. No caso do tomate, as altas temperaturas aceleraram o processo de maturação e dulçor, fazendo com que a oferta fosse maior já em janeiro e o tempo de vida útil fosse prejudicado. A Conab explica que houve uma menor disponibilidade do produto em ponto de colheita em fevereiro, indicando um esgotamento da safra de verão, que costuma ser substituída pela safra de inverno somente entre os meses de março e abril. Nos supermercados, por exemplo, a última vez que eu comprei, nessa semana já, o preço do tomate estava ali em torno de R$10,00 o quilo.